Música Alô, alô, rapazes e raposas! Estamos aqui mais uma vez nos chateando. Eu sou o Mr. T e hoje iremos falar de um assunto muito abrangente, que eu não manjo muito, de novo, porque o negócio desse programa é o seguinte, eu não manjar nada, porque daí eu posso fazer as perguntas que as pessoas que também não manjam vão entender. Não é isso, Ticão? Tá certo, claro, claro. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu manjo, no caso, né? Porque nós vamos falar sobre Magic, não é? Não sei. Falaram que nós íamos falar sobre magia. Aqui, pra quem, se por acaso vai ter algum drop aí, vai ver que eu vou estar com um fundo muito legal pra galera outros com o Magic. Não, é literatura fantástica. Jess, e aí, como é que tá? Oi, tudo bem? Mais um dos assuntos que eu vou trazer, curiosidades aleatórias que ninguém liga, que não vai fazer diferença pra ninguém, mas que são divertidas. E aí? É tipo eu com os esportes. Tipo o Tiago com os esportes, exato. Exato. Eu imagino aquela galera que não curte esporte, e aí quando o Tiago começa, não, que nem aquele jogo, aí já revirou muito. É, exato. Acontece. Todo mundo já revirou. Falando de futebol de novo. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Bom, hoje a gente tá aqui com o pessoal do Tolkien Talk, mais uma vez, com o César. Alô, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou aqui batendo cartão de novo. Exatamente. Já tá virando o cliente VIP aqui, o convidado VIP do chateando. Ah, peraí. Mais uma é musiquinha pra Fantástico, né? Não, essa já é a terceira. Já é a música. Já é a terceira? Não, amigo. Essa é a segunda do César. Não, a segunda minha é a segunda da Inês, tá? Isso. É a segunda? Eu tinha a impressão que eles já tinham gravado duas vezes. Já estamos tão íntimos. Já tá tão íntimo que é isso aí. A gente fala... Não, porque a gente falou daquela vez... O César gravou com a gente também do... Quando a gente falou de cringe, não foi? Deixa eu falar. A do Tolkien foi com o Sérgio. Eu e o Sérgio. Ah, é verdade. E depois foi o César. Nossa, o Tiago esqueceu do Sérgio. Não, não. É, eu esqueci, mas é que... Não, desculpa, desculpa. É que assim, ó, de Sérgio pra César, assim, vocês vão combinar que ele tá parecido, né? É verdade. Inclusive, a gente só é parecido. Muita gente confunde. Eu tô sempre a chamar Sérgio ou César, às vezes. Porque o nosso pai é igual a Inês. A Inês salvou nós agora, hein? Valeu, Inês. Obrigado. Eu não tô tão errado. Desculpa. Eu queria estar calada antes de me apresentar, mas tava já aqui, assim. Diretamente das terras portuguesas, a Inês. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui de novo. Mais uma vez, pela terceira vez que eu ouço César. Mentira. Mas é uma honra estar aqui outra vez com vocês, pessoal. Por isso, vamos lá falar de coisas super importantes e pequeninos pra sociedade e pra evolução. Ah, Inês também, na próxima, pede a música. Tu sabe o que é pedir a música no Fantástico, Inês? Não. Perdão. Não? Ah, cara, é que às vezes a gente esquece, né? Porque todo mundo sabe o que é pedir a música no Fantástico. Tu, ouvinte, sabe. Falou pedir a música no Fantástico, ah, três vezes qualquer coisa, saca? Não, é porque no domingo, numa grande emissora de televisão, existe um programa e ele passa os gols da rodada. E aí, quando o jogador marca três gols, ele pode pedir uma música. Isso é um programa brasileiro, é isso? Isso. É o maior programa jornalístico que tem no país. Ele acontece uma vez por semana, no domingo, no final da noite. Quando tá chegando o final desse programa, começa a bater a deprê da segunda, já. Então, todo mundo conhece o Fantástico como esse tipo de programa. Exato. E eu diria mais, se eu fosse jogador de futebol, só pra zoar, eu ia fazer um hat-trick, eu ia fazer três gols numa partida e pedir, Silvio Santos, vem aí, e eles iam ter que fazer. Caramba, ia ser... Meu Deus, cara. Ou, tipo, a pipa do vovô não sobe mais, né, do Silvio Santos. Então, Inês, o Silvio Santos é o concorrente dessa emissora, no mesmo horário, então, por isso que... Ah, que fantástico, né, cara? Desculpa, Inês, desculpa. E jogador fazendo três gols. E quem faz três gols, pede música no Fantástico. Ou não. De literatura fantástica, a Jazz levantou esse tema pra nós e nós aceitamos. Porque eu até leio um pouco de literatura fantástica. Eu leio um pouco de literatura. Fantástica, é. Não, é literatura fantástica. É, de jornais, revistas. Eu ia dizer literatura geral, mas estou falando da Fantástica. Eu tenho aqui alguns livros do Eduard Spohr. Isso é literatura fantástica? É, literatura fantástica da boa. É? Maravilha. Ah, então eu gosto, porque eu tenho a Batalha do Apocalipse, os três filhos do Éden aqui, Hobbit, e vai, vai, vai. Sensacional. Ele é o maior expoente brasileiro, na minha opinião. Sim, irmão do nerd mais forte do mundo, né? Eu não conheço, diz o nome do livro aí, para quem está interessado. A gente está falando do livro, né? Daí a pessoa está ouvindo. E aí, tipo, tipo eu. Eu estou ouvindo e eu não sei. Bom, o Eduard Spohr é participante do Nerdcast, né? Como todo mundo sabe, ou quem ouve podcast deve saber. Eu não sei o que é. E ele é autor de obras de... é ficção, é esse gênero? É fantasia. 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 E o principal livro dele é a Batalha do Apocalipse, que basicamente fala entre a batalha de dois arcanjos e tal. Ah, tá. Então eu sei. Tem sempre ali nas revistinhas da Avon. Eu não fiz entrevista para o TT uma vez, César. A gente tem uma entrevista com o Eduard Spohr. Ele, no começo do TT, assim, a gente, meu, a gente já é pequeno. Mas quando a gente não era, menos que nada, quando a gente estava no negativo, ele foi super gentil com a gente, deu uma entrevista, ele estava fazendo um evento, a gente entrou em contato com ele antes do evento, falando, olha, a gente gostaria que você desse umas palavras, que a gente sabe que você é muito fã de Tolkien, e a gente queria que o grande expoente da fantasia brasileiro falasse sobre o maior expoente mundial. E ele foi super gentil, assim, zero estrelinha, recebeu a gente, esticou o tempo dele, gravou uma entrevista, tá no canal. Olha, que cara anota mil, né? Gente, eu já achava ali um neném. Quem quiser acessar aí, ô César, ou essa entrevista aqui, eu também fiquei curioso. Eu sou o cara curioso porque eu não entendo por... Eu entendo menos que o Tiago nesse capítulo. É o TT125. TT125, no YouTube isso? É, exatamente. No YouTube, entra no Tolkien Talk e digita 125 lá. Ah, legal. Ah, porque realmente, o Eduardo Spohr, eu gosto... O Eduardo Spohr, como ele mesmo fala, o nome dele. Ele é muito, muito da hora, ele sempre tá... Na verdade, acho que tá ele e depois, logo em seguida, quem lançou um... Em seguida, sim, não. Mas também quem lançou um livro foi o Alfonso Solano, né? Com o Espadachim de Carvão. É, eu também tenho eles aqui. Literatura Fantástica também, que é bem sobre o Espadachim, que é de carvão. É, não é que ele é de carvão. Ele é de Criciúma, né? Pra quem não sabe, o Criciúma é a capital do carvão, tá? Só pra... Entendeu? E eu, assim, eu confesso que eu comecei a ler esse livro, mas... Ai... Tipo assim, e é ridículo eu dizer isso, né? Porque, com medo de você ler Tolkien, dizer uma leitura difícil... É até ridículo você falar uma coisa dessas. Mas é que eu achei uma leitura difícil de me prender. Porque, às vezes, tu percebe que a leitura, ela é difícil por um motivo. Por exemplo, Tolkien joga referências na tua cara e... Entendeu ou não, né? Aí é isso. Mas depois tu percebe por que ele tá fazendo isso. Porque em algum momento tu vai descobrir, ou tu vai se virar pra descobrir. Já no Espadachim de Carvão, a coisa era difícil. Eu senti que sem necessidade, sabe? Ele rebuscou demais, assim. O cara, pra sair de uma casa, tinha um parágrafo. Entendeu? Ele é um bom livro. Ele é um bom livro. Mas eu não gostei muito dessa parte do vai e volta, entendeu? De voltar lá e vai pra frente. Porque, como eu disse, tipo... Não dá pra comprar com Tolkien, porque tem várias referências. Mas acho que foi um pouco demais. E o final também achei meio... Mais ou menos. Eu não conto o final. Esse vai e volta que você falou é como se fosse, por exemplo, da série The Witcher. Que você tem lapsos de tempo. Você tem linhas temporárias que você tem que entender. É, tipo, ele dá uns flashbacks e volta. Só que isso explica bastante, mas... Tem que ser muito bem feito isso pra aprender. Não sei, mas é um bom livro. Não digo... É difícil fazer isso aí. É um mau livro de forma nenhuma. É bom. O final eu achei um pouco mais fraco. E eu tenho o segundo aqui, mas eu ainda não li. Então, pode ser que fique um pouco melhor. Então, é um bom sinal, né? Tu falou, ah, não, eu não curti tanto e tal. Mas tu tem o segundo livro. Então, isso é um bom sinal. É. Então, como eu falei, o livro é bom, entendeu? Tem alguns pontos que são esses dois, que eu acho. Mas é um bom livro, por isso que eu comprei a continuação dele. É tipo... Isso aí é tipo a Copa de 2014, né? É legal, né? Mas poderia ter sido um pouco melhor, né? Não conheço esse evento. Ai, nosso ouvinte... Nossa ouvinte revirando o olho aqui agora. 2014? Não lembro. Não lembro o que que deu, não. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Qual foi o percursor desse assunto? Literatura fantástica. É um gênero de... Seria um gênero de livros, né? A literatura fantástica. Ou é um tema que abrange mais coisas do que só livros? Eu imagino, cara, que isso aí deve ser muito mais complicado. Porque se tu parar por literatura fantástica, muita coisa que a gente ouve, velho, é de muito antigamente que os bardos cantavam as histórias dos guerreiros, bibi, bibi, bababá, tá ligado? Então, se tu parar pra ver, é desde sempre, tá ligado? Porque, tipo, as tribos indígenas... Claro, não de sempre, né? Óbvio, né? O australopiteco, sei lá, né? Às vezes também. Mas, tipo... Eu não tava lá, né? Eu não sei. Ah, você tinha que se divertir de alguma forma. Você ainda vê que as pinturas rupestas têm lá o Pinóquio e a Rapunzel? Pensei nos Irmãos Grimm. Não, os Irmãos Grimm... O que acontece... A gente tá muito mais perto das pinturas rupestres e dos bardos do que dos Irmãos Grimm. O que acontece... O ser humano, ele é um comunicador por natureza, né? Nós nos fazemos entender pela fala. E são poucos animais que fazem isso, né? Ou, pelo menos, a complexidade da fala do ser humano é a maior que a gente tem no ecossistema. E a gente, pela necessidade de se comunicar e de falar, a gente começa a deixar isso cada vez mais complexo, a forma de passar o que a gente aprendeu. Então, você pode ver que qualquer grande civilização, né? Indígena, aborígene, enfim... Todas essas civilizações originárias de alguns lugares, eles têm a sua própria mitologia. E, através do mito, é que se trazem as verdades de um povo, que se constrói a identidade de um povo. Então, se você for na África, você vai ter diferentes mitologias, porque ali o sol era um deus, a lua era um deus, a chuva era uma deusa. Então, você tem a fantasia agindo disso. É o homem dando significado e transformando elementos e construindo histórias a partir dele. Então, o desenho já é um tipo de fantasia, uma forma de storytelling. Então, definitivamente, desde que existe comunicação, mesmo que não verbal, a gente já tenta contar histórias. Eu diria que a fantasia nasce aí. Será que o início da literatura fantástica foi, na verdade, as religiões? Antes disso, talvez, antes disso, ainda tem todo um desenvolvimento do que a religião vai fazer, o quanto ela vai agir na sociedade, coisa e tal, coisa e tal. Saca? E, desde antes disso, como o César falou, a religião veio como uma tentativa de explicar. É isso aí. A gente está tentando explicar algo que a gente não tem domínio. Então, você falou isso. Ah, choveu, o mar ficou revolto, é Poseidon, é Netuno. Então, o ser humano começou a ver coisas fantásticas, coisas grandes que ele não sabia explicar e ele começa a dar significância, significado, né? E trabalhar com essa simbologia. Então, isso vai cair até na semiótica mesmo. Mas é, quando a gente começa a transformar algo que a gente não conhece em história e passar isso para frente, é que se tem o mito e a mitologia. Então, eu diria que a fantasia nasce aí, junto com a comunicação das pessoas mesmo. O que a gente vai falar nos Irmãos Breen é mais ou menos uma consolidação de um gênero dentro da fantasia, que são os contos ou as histórias de fato. Mais específico, né? Isso. E o legal é que, quando eu estava ali na primeira série, lá na minha escola, tinha um... Como sempre, a Jéssica roubando livro, né? Mas tinha uns livros... Caramba, hein? A biblioteca da tua casa... A Jéssica pode pedir música no Fantástico que é a terceira vez que ela fala que rouba alguma coisa. A Jéssica pode pedir, Jéssica. Rouba alguma coisa, não. Tu roubou o livro. Enquanto eu toco o replay dos três áudios antes que tu roubou as coisas. Ah, tá. E o livro pode... É, não. Aí pode, né? Aí pode, exato. Chega na casa dela, tudo carimbado pela Secretaria de Educação do Acre. É, é. Mas, não. Esse eu não roubei porque eu devolvi. Mas tinha lá ali um conjunto de histórias. Aí uma criança, assim, Cinderela, Pequena Sereia, tá, legal, vou levar pra casa porque minha mãe era coordenadora da escola. Então, tipo, eu podia pegar. Ela podia roubar. Podia roubar. E aí, cara, na... Beleza, fui ler a Pequena Sereia. No fim, ela perde a cauda, perde a voz, vira uma fadinha do ar e vai embora. E fica sem o príncipe. Aí, no outro da Cinderela, as irmãs dela cortam o tornozelo fora. E eu fiquei, o que eu estou lendo? O que está acontecendo? Anos depois que eu fui saber que, na verdade, eu estava lendo as histórias originais. Essas são as histórias dos irmãos Grinho? Eu estou viajando. As originais, originais, originais. Eu ia dizer que eu, antes de ler, né, vi os filmes da Disney, a Cinderela, a Bela da Mocida, a Pequena Sereia, e aí, minha criancinha, né, antes de saber ler, pensava que tinha sido o Walt Disney que tinha inventado aquelas histórias. Sim. Ah, eu também. Eu pensava. Eu pensava que ele tinha inventado tudo, desde a Alice no Poço das Maravilhas, tudo. Tamo junto. E quando eu comecei a ler, né, também foi por esses livros, assim, infantis, com os contos. E quando eu vi a Pequena Sereia, se tinha transformado em espuma do mar, né, eu fiquei assim, isto é, isto é, assim, uma versão hardcore. Porque eu juro, eu sempre pensava que tinha sido o Walt Disney, se eu estou aqui, não ouviu isso agora, passava-se a cabeça. Mas eu pensava que aquelas histórias eram as originais, como estão nos filmes lá. Bom, imagina, tu vai no parque do Walt Disney, daí, tipo, a Cinderela, ela vem assim mancando, tá ligado? Um parque do terror. Seria maravilhoso, cara. É incrível. Tu vai ver, tu vai ver a Pequena Sereia, só tem espuma, daí metade não entende porquê, tá ligado? O Netário é louco. Tiago, eu tenho uma ideia de empreendimento pra gente, a gente que gosta de ideia de empreendimento, a gente vai fazer o parque temático, concorrente do Walt Disney, certo? Que vai ser o, em vez do Disneyland, vai ser Irmãos do Greenland, tá ligado? Vai ser Greenland. Upside Down Disney. Greenland. E aí, vai ser só a versão, tipo, Horror Story, tá ligado? Tipo, vai ser só, porque, tipo, né, vai ser um parque pra adultos, né? tá? Eu já tô patenteando, ok? Ninguém pega esse nome, tá pronto. Mas, eu fui saber realmente, na verdade, quem me falou pra minha mãe, ela me contava bastante as origens das histórias, ela disse que eram os irmãos Green, e que, na verdade, esses contos de fada, antigamente, eram para que crianças tivessem medo de coisas. Então, João e Maria, medo de se perder, de ficar longe dos pais, a Bela e a Fera, medo de ser sequestrada por um estranho esquisito, o chapeuzinho vermelho, não vai por outro caminho que não seja o caminho normal, entendeu? Então, era assim, ou você faz isso, ou você vai morrer. Era como eles educavam as crianças. Era isso daí. É, porque, assim, quando a gente fala nos irmãos Green, ainda assim, pode ter tido um certo ruído. A gente vai entrar em nomenclaturas que não existe consenso. Então, hoje, quando a gente fala assim, ah, o que é literatura fantástica? Não existe um consenso. E, eu tô falando, não é nem no Brasil, é mundial, né? Então, assim, existe uma média que acha que a gente pode trabalhar como fantasia, e ficção científica. Como que a gente estabelece isso? Por exemplo, fantasia é quando você não tem essa incidência tecnológica, e a ficção científica, obviamente, é tecnologia. Então, por exemplo, se você tirar a tecnologia em Star Wars, ela não é uma fantasia. se tu pensares bem, não podes considerar Star Wars ficção científica, porque tá muito mais para a fantasia no espaço do que um filme de ficção científica. Mas, se você tirar a tecnologia de Star Wars, ela não existe. Então, ela é muito mais dentro do campo de ficção científica, ela é uma ficção fantástica, mas ela é científica também. Star Wars é uma ficção científica, e tem elementos fantasiosos também. Então, assim, ele tá dentro da literatura fantástica, mas ele é muito mais ficção científica. Então, normalmente, são esses dois termos. César, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso, tu não poderia considerar, por exemplo, o Star Wars, tu falou do coisa da fantasia e coisa e tal. Nesse caso, tu poderia considerar essa parte do Star Wars mais de, como a gente imagina, os aliens e coisa e tal, porque é tu representando uma coisa que tu não sabe a existência, assim como a gente representa as fadas, ou sei lá, os seres que a gente não consegue ver, os bruxos. Poderia ser uma comparação mais ou menos assim, a parte fantasiosa do Star Wars que tu disse? Eu acho que o Star Wars, ele é uma amálgama. Não dá pra você dissociar uma coisa da outra. É o melhor de todos os mundos. Definitivamente, não concordo, mas é um bom mundo. César, mas o Star Wars é o seguinte, se você retirar a tecnologia dele, ele não existe. Então, isso classifica ele como uma ficção científica. É, e dentro do lance da tecnologia, também tem o lance sci-fi, né? A gente já vai mistificando ainda mais. Então, os filmes de sci-fi, se eu não me engano, é quando a tecnologia realmente é muito fantasiosa. Entendeu? Se eu posso estar errada. Mas aí tu chega num ponto, Jéssica, como do exemplo do 2001 que eu falei, tá ligado? Tipo, uma coisa é a gente ter elfo e anão e hobbit no nosso mundo, que é uma fantasia, né? Estou falando aqui usando o exemplo, porque a gente está com o pessoal do Token Taco, eu vou dar uma puxada de saco, claro. Mas o do 2001, o Modicel em Espaço, foi uma realidade que, por exemplo, quando é que o Yuri Gagarin foi para o espaço? Sei lá, na década de 60, e o homem foi para a Lua em 69? Certo? Então, assim, antes de, sei lá, de 50, saca? E para a Lua, era uma fantasia, saca? A Lua está lá, ela existe, o ser humano está aqui, ela existe. Só que era uma fantasia, tá ligado? Mas é que não é uma coisa cravada, entende? A gente considera no momento em que é lançado, não algo que vai ser para sempre. Vou te dar um outro exemplo. Vamos comparar a parte aqui, tipo, da conquista espacial com a parte das navegações. Eu sempre gosto de fazer essa comparação. A ideia dos caras de achar que tinham uma ilha, um Tails lá, muito, era fantasia, tá ligado? E, tipo, eles não tinham tecnologia para saber se era verdade, com isso tal. De repente, a portuguesada ali da terra da Inês ali, e os espanhol aqui, pegaram um barco e fizeram igual os astronautas. Eles foram lá e, tipo, não, vamos lá ver se essa fantasia é real, saca? Essa era o maior. Até Portugal, quando estava a descer o Atlântico, tu tinhas o cabo das Turmentas, e depois tinhas o cabo do Gujador, né? E havia aquela lenda que havia um monstro, porque nunca ninguém tinha cruzado aquele cabo de barca. Então, quando os portugueses, todos confiênciosos, cruzaram o cabo das Turmentas, e depois o... Acho que é aquilo que mais cai em cima. Depois o Gujador é mesmo a pontinha da África, né? Acho que foi. Então, para eles aquilo foi uma conquista enorme, porque nunca ninguém tinha passado ali de barca, havia um monstro grande, não era monstro nenhum, né? E aí, lá está, era aquela questão fantástica, depois havia aqueles seus místicos de sereias e tudo mais. O desconhecido sempre foi fantástico, né? Porque lá está, foi aquilo que o César disse, tu tinhas que arranjar justificação para tudo aquilo que tu não conhecias, então, ah, houve barulhos, houve desvultos, monstos. Sim, inclusive ali no... Ele tem um livro português que é Os Lusíadas, né? Que eles colocam deuses já junto ao Tiago. Ah, isso é muito ruim, mano. Às vezes que ele começou a falar, caramba, que legal, aí vem o Tiago aqui, olha, nossa. E tem, tá aqui tudo, olha aqui. Eles colocam basicamente deuses, deuses da mitologia grega, numa viagem, isso aí, numa viagem dos portugueses ao Brasil. E aí tem, é como se fosse Ilíada versão lusitana, entendeu? Não, literatura fantástica. Odisseia, Odisseia versão lusitana. Literatura fantástica, tá vendo tudo aquela parada que a gente, que do mundo real, barará, barará, e no fim é tudo a mesma coisa, né? É tudo... E nós, nós na escola, estudamos este livro em português, no... Sim. Nós também, nós também estudamos. É? Mas eu não sabia, né? Não sabia. Dom Casmurro, os Lusíadas... Eu pensava que vocês liam literatura brasileira, por isso é que não... Não pensei que... Mas é a mesma coisa. Mas, ô Inês, é bom o livro ou tu vai... É bom? É bom. Eu só li por tinha de ler, né? E tem aqui em casa, porque é um clássico. Agora, se for dizer que é dos meus livros favoritos, não é bom, gente. Eu não quis dizer, mas não é bom. Quando tem que ler na disciplina de literatura da escola, geralmente não... Geralmente não é bom. É, parece que o fato de te obrigarem a ler, já tu pensas, não. Exato. Exato. Não, e é aquele... É obrigado a ler. Aí tem cinco opções. Daí é Dom Casmurro ou Lusíadas, é Dona Flor e seus dois maridos, sei lá, umas coisas assim que tipo... Meninharia. Pode até ser bom, mas ninguém não tá nem aí com 15 anos, 14 anos, 15 anos, o cara não quer ler isso, tá ligado? Por exemplo, a gente aqui também tem que ler Os Maias, e é obrigatório. E Os Maias é um livrão grande. Os Maias. Eu gostei muito dos Maias, mas o fato de ser obrigatório, tu pensas, não, é verdade. Isso que coisa, né? Tipo, não tô lendo porque eu quero. Vou ler aqui, vou ler um livro. Não, eu olhei ele e isso parece-me interessante. Não, assim, tu vai ter que ler, porque tu vai ter que fazer uma prova de 10 perguntas. Porque tu não estás a ler por prazer, tu estás a ler por tipo, ah, será que vai estar aqui alguma coisa super importante e se eu não souber vou chumar? Pronto. Tem que decorar o nome do pai do Johnny aqui. É. Pai do Johnny. O pai do Pedro. Será que tem que decorar o Wannick, o personagem nasceu e depois o Wannick casou? Será que vão perguntar isso no teste? A raça do cachorro. Será que vai perguntar a raça do cachorro? Ele tá falando muito da raça do cachorro. O teste em português. Qual era o nome do cão do personagem principal? Eu não estou suportando mais. Durante muito tempo, a literatura fantástica e a fantasia, durante muito tempo, eu digo, pelo menos nos últimos 150 anos, ela foi atrelada a um significado totalmente diferente do que ela realmente era. Os contos de fada e a literatura fantástica, elas devem trazer um certo alento para quem a lê. Eles devem trazer uma certa alegria, um tipo de escapismo, mas um escapismo bom. E durante os últimos 150 anos, ela estava relegada a histórias para crianças. E quem estava falando isso era quem comandava o mundo. Ou seja, o modus operandi do mundo era falar que contos de fada eram para crianças. Quem coloca os livros na escola é quem continua falando que histórias de fadas são histórias para crianças. Ou seja, existe um grupo que vem, que desce, que manda a regra de cima para baixo e diz o que você vai fazer, inclusive na escola. E aí, como você é obrigado a ler certo livro na escola, e ele pode ser de cunho fantástico, você acaba não fazendo com que as pessoas peguem gosto por aquilo. Por quê? Porque a análise que um professor vai fazer sobre aquilo é completamente estúpida. O cara fala para você ler uma história que é cativante e ele te pergunta uma data, uma cor. Quando ele tinha que te perguntar o que você pegou daquilo, o que determinada passagem te fez sentir ou significar. Esse é o grande problema. Então, de cima para baixo, a norma já desce errada. E essa norma vai transformar grandes livros em provas absurdas que vão fazer você pegar asco pela literatura e grandes obras ficando relegadas a um nicho que não é o natural daquele nicho. Os contos de fadas, eles eram feitos para adultos e muitos desses contos de fadas eram adaptados para crianças para você passar certos valores e ensinamentos como não pegar o caminho errado na floresta, não chegar perto daquela região, não fazer determinadas coisas. Só que isso foi sendo moldado, deturpado e corrompido por muitos motivos até chegar no momento que o conto de fadas já não era mais reconhecível. O que o Walt Disney fez, ele até tenta chegar perto do que o original. Por quê? Porque o Walt Disney pegou, tirou aquele peso dos irmãos Grimm e colocou um final feliz. O Tolkien acredita, isso não é uma regra, mas o Tolkien acredita que o conto de fadas, o Senhor dos Anéis, acreditem, é um conto de fadas, mas um conto de fadas para adultos, ele tem um final feliz. Ele tem até um pouquinho de agridoce, ele no meio da história. Mas o que o Walt Disney fez, ele foi retirar qualquer coisa que possa ter de ensinamento naquilo e ele encheu de açúcar do começo ao final. Então, a gente foi de extremos. Se um era extremamente pesado para passar uma mensagem, uma lição medieval numa época que você precisava, no outro lado, você tem o Disney colocando açúcar do começo ao final. Então, a gente foi de pontos extremos. Quando, na verdade, essas histórias, elas deveriam passar valores, mas ainda assim, te trazer uma comoção ao final. Esse seria o objetivo. até porque as histórias antes dos Irmãos Grimm, elas eram contadas, eram relatos e até mesmo quando eles passaram essas histórias para o papel, não é? Elas também já perderam, vão sempre perdendo algum do conteúdo original, não é? As histórias eram muito mais pesadas. Nós até temos aquele relato da história da Bela Adormecida que ela era violada e sei lá. Eu não sei se é verdade ou não, é aquelas teorias. Mas as histórias ainda eram muito mais pesadas e tínhas várias vertentes para uma história, acho que até a história da Branca de Neve é uma das que tem várias versões e eles escolheram uma, lá está, e pronto, e por isso temos as histórias dos Irmãos Grimm e lá está, elas vão perdendo parte de si até que chegas àquilo que tu dês hoje em dia, que é um livrinho de 10 páginas para crianças quando tens lá a história da Branca de Neve e que no fim ela fica feliz com o príncipe. Você acaba nisso tendo um telefone sem fio de séculos. É, exatamente. Então, no telefone sem fio, se você contar, pode ter cinco pessoas, é um pequeno. O que a pessoa fala na ponta muito dificilmente vai chegar na outra ponta. E a gente está falando de um telefone sem fio de séculos com traduções e que inicialmente ele era uma mitologia de tradição moral que passou para o escrito em algum momento e que depois foi sendo contado e modificado e tendo outras versões. Então, a gente realmente teve esse processo orgânico de modificação das histórias. mas originalmente elas eram de mitos e mitologias, tinham um propósito social e depois isso se perdeu. Tem o jogo do telefone estragado, é isso? É o telefone sem fio que a gente chama aqui. é isso, é o telefone estragado. Telefone estragado. Telefone estragado. Mas isso acontece isso acontece em vários tipos de livro e também ao passar do tempo dependendo das versões que forem feitas por quem for fazê-las ou amando de quem até pode ter de maneira tendenciosa para a vontade daquelas pessoas naquela época, entendeu? Ou vai dizer que tem gente manipulando história aí vocês podem mais ou menos entender o que eu quero dizer. Mas sabe que eu queria chegar nessa parte onde o César chegou, onde vocês chegaram, de onde vem essa criação do telefone sem fio? Porque eu sou um cara que eu gosto sempre de pensar na origem das coisas, por exemplo, por que tal palavra é assim? Aí eu começo a buscar em várias línguas que eu conheço onde poderia ter saído o sotaque. E vocês falando dessa do telefone sem fio, uma coisa que eu sempre fico pirando é assim, cara, como é que ainda a lenda do Hércules se criou? Que era um cara que era um semideus, que ele era fortão e coisa e tal. Eu sempre fico imaginando o que deve ter sido mais ou menos o seguinte, devia ter um cara muito forte em alguma aldeia. Tô só fazendo a minha teoria pra gente devanear junto que eu quero ouvir de vocês também. Mas assim, tinha um cara muito forte lá numa aldeia e ele levantava umas pedras meio pesadonas que ninguém conseguia levantar, tipo, tá ligado? Era tipo um levantador de peso hoje em dia das Olimpíadas, mas era o cara lá que, né? E ele era forte, ele ajudava o pessoal e ele bateu nos três caras e não sei o que lá. Isso, sei lá, o meu tato era avô, viu? E aí ele passa pro meu bisavô. Não, o cara era muito grande, ele era muito forte, não sei o que. Aí meu bisavô, ele não conheceu o cara. Então ele já imagina o cara três vezes maior. Meu, diz que o cara era muito grande, ele carregava barco e não sei o que lá. Aí vai pro neto, diz que ele era filho de um deus, de tão forte que ele era, tá ligado? E eu imagino que deve ser mais ou menos assim, cara. Igual fofoca, né? Saiu de... Ah, o cara deu um beijo na menina pro meu deus, deu corno no marido e parece que foi pego num motel e não sei o que lá, saca? Eu acho, sinceramente, que pra mim, o que eu acho mais legal é o lance de que ah, meu filho é filho de Zeus e é por isso que vocês não veem o pai dele. É. Ai, meu Deus. E aí a Amazônia foi e fez o boto, né? Boto comedor de casada. Boticão, você acertou. Exatamente isso. Tem um livro do Tolkien que é um ensaio acadêmico que ele fala, o nome do livro é Árvore e Folha, mas esse livro é composto por quatro estudos e o segundo estudo é o mais importante que chama Sobre Histórias de Fadas. E aí ele explica como que os contos de fadas, essas grandes histórias, acontecem. E ele, de fato, fala, por exemplo, por que que muitas vezes são príncipes e princesas? Porque a história era boa, mas se fosse com uma pessoa comum não ia chamar atenção. Então o cara que viu aquela história ele inventa que foi com um príncipe. Ele inventa que foi com uma princesa. Sim, claro. E ele usa o nome do príncipe que tinha na época. Então começa a virar uma mistura de coisas mesmo. E, por exemplo, o Thor. O Thor pode ser muito bem um cara que tinha aquela característica física que num dia de chuva caiu um raio e certa... Entendeu? Então... Caramba! O do Thor nunca tinha parado pra pensar. Ele era um ferreiro. Ele era um ferreiro. Caramba! Aí ele tinha um martelo. Então, pode ser... Aí ele tinha um martelo. Muito pesado que ninguém conseguia levantar além dele. O Tolkien chama isso de a sopa. Ele fala que a história é formada por uma sopa cujo caldo tem muitos anos e a gente não consegue identificar os ingredientes. A gente sabe o sabor final. Caramba! Isso remete à fofoca das boas. É uma mistura de fofoca com invenção com conversa de pescador com passagem de geração que aumenta e modifica. Tem muito disso mesmo. Tico, é uma tua charada. Uma fofoca que edifica, né? É que essa parte eu gosto. Essa parte eu gosto, assim, porque normalmente quando eu pego eu puxo mais a parte histórica disso. Não porque eu manjo nem nada. Eu gosto... Eu simplesmente gosto. Eu sou entusiasta da história, tá ligado? E eu sempre gosto de pensar na origem das coisas. Quem foi que inventou o guarda-chuva? Quem foi que inventou a bicicleta? Quem foi que inventou a cadeira, sabe? De vez em quando eu tô no Google. Imagina que vocês também façam isso. Quem foi que inventou o clipes de papel, tá ligado? Sei lá, saca? Dá vontade de saber. Não, tem um filme que é o meu filme predileto, inclusive, que chama Peixe Grande, é do Tim Burton. E o nome do livro, o nome do filme... Achei que era Rock 4. Não, eu gosto muito de Rock 4. Deve estar entre os 50, com certeza entre os 50. Mas o Peixe Grande e suas maravilhosas histórias é um cara que é um contador de histórias. Ele é como se fosse um pescador da vida real e ele vai contando. E o filho dele fica bravo com isso porque ele acha que o pai é uma farsa. E aí, um dia ele vira e o pai contava como ele nasceu. Que a mãe dele tava com a vontade de dar a luz tão forte que ele foi espirrado da mãe e ele saiu escorregando pelo chão do hospital e nenhuma pessoa conseguia pegar ele até que ele mesmo conseguiu pegar o neném. E aí, ele conheceu o filho porque o filho veio escorregando pra ele. E ele contava essa história pra caramba. E aí, um dia ele chegou pro médico que fez o parto dele e falou qual que é a história verdadeira? Ele falou assim ela veio aqui ela teve a criança sem nenhuma complicação foi uma parte super rápida e tranquila. Aí o médico perguntou pra ele qual história você quer? É isso. Então assim, quando você dá esse polimento e dá essa fantasia você traz poesia e não é a poesia do verso é a poesia da vida do dia a dia da prosa então assim isso é importante e a fantasia traz isso é um polimento extra o ferreiro que tava no dia de chuva pode virar o Thor. Exatamente. Cara, essa do Thor vocês me quebraram agora eu vou ficar imaginando como é que nasceu o Thor Ticão isso é ligado também com aquela história que a gente sempre vê dos caras que faziam os desenhos dos astronautas lá lembra? Ah sim não eram os desses astronautas? que os caras em vários lugares do mundo tem o desenho que parece um astronauta e aí tipo os caras fantasiavam que eram deuses e isso é muito bom pra olha menino se alguém me dizer que não foi o ZT construir a pirâmide eu vou ficar triste coitado não um abraço aí pro povo egípcio aí gente carregaram umas pedras nas costas mataram escravos pra caramba fizeram um monte de coisa pro cara vir falar imagina tipo o cara que era tipo sei lá o engenheiro da época e aí pra depois ele pensando nossa isso aqui vai ser muito você eternizado daí hoje a gente tá ah foi os ZTs que colocaram foi o ZT foi o ZT não pode minha casa telefone ontem eu tava vendo realmente a questão aí isso é uma coisa que também remete à situação da literatura fantástica que a gente tenta imaginar como as coisas aconteceram então a gente zoa às vezes as pessoas ali daquela época que ficavam prestando homenagem a Afrodite a Artemis e o caramba mas pessoas hoje em dia ficam remetendo a construção das pirâmides aos alienígenas eu vi lá que tem vários mecanismos inclusive eles utilizavam a questão do nilo a água por exemplo faziam canais e esses canais enchiam e levavam as pedras por ele e quando o nilo subia as pedras conseguiam subir pelas comportas até lá em cima sabe tem toda uma questão de engenharia envolvida mas não foram os alienígenas porque é mais interessante falar isso o que acontece a engenharia assim como o esporte também pode parecer a engenhosidade também pode parecer magia então da mesma forma que as pirâmides foram construídas a gente está falando de o que a fantasia se remete a fantasia quer falar da beleza é meio doido pensar nisso mas é a beleza e a beleza ela tem infinitas formas de se apresentar desde uma flor desde o bater de asas de um beija-flor que a gente aquilo por si só já é uma coisa muito louca você vê o número de vezes que um beija-flor bate as asas até você construir um monumento você fazer um drible compor uma música isso é um tipo de magia porque é um tipo de fantasia é um tipo de beleza e o Tolkien acreditava que a falta de ensinar literatura fantástica a boa literatura fantástica faz com que as pessoas fiquem com a criatividade tacanha e ele explica no Árvore e Folha que se mais engenheiros tivessem lido sobre a Bifrost ou seja sobre aquela estrada multicolorida que a gente tem na mitologia nórdica nós teríamos estradas de ferro muito melhores do que hoje Árvore e Folha página 70 aponto para a plataforma 4 é para mim menos interessante que Bifrost guardada por Heimdall da selvajaria do meu coração eu não consigo excluir a questão de saber se os engenheiros ferroviários se tivessem sido criados com mais fantasia não poderiam ter feito melhor com todos os seus meios abundantes do que eles geralmente fazem histórias de fadas poderiam ser melhores poderiam ser acho melhores mestres em artes do que o sujeito acadêmico a quem me referir se a pessoa não abre a cabeça não deixa essa mente aberta essa janela para o novo para o devaneio para o sonho para o que não existe ela nunca vai criar o que não existe e a gente vai continuando em círculos a humanidade precisa do devaneio para dar saltos maiores bom mas enfim vamos chegando ao fim aqui queria agradecer ao pessoal do Tolkien Talk Inês muito obrigado pela presença obrigada eu acho que falei sobretudo e mais alguma coisa menos sobre literatura fantástica e Tolkien mas mesmo assim a conversa desenrola e tu falas daquilo que vai à cabeça não foi literatura Inês mas foi fantástico é para isso que estamos aqui espero que o pessoal goste também de ouvir aqui nós a contarmos os devaneios e histórias de vida e coisas que se passaram conosco experiências e pronto muito obrigada por estar aqui mais uma vez e já sabem sempre que quiserem estarei disponível muito obrigado César faça a propaganda do Jabá do Tolkien Talk e muito obrigado pela presença eu que agradeço o convite também estou disponível sempre quero deixar aí uma bibliografia a gente já falou do Árvore e Folha que é do Tolkien vou deixar a indicação de dois livros do C.S. Lewis que são bons bonitos e baratos então você vai encontrar fácil na Amazon um chamado Sobre Histórias esse Sobre Histórias ele resenha diferentes escritores por exemplo ele resenha 1984 ele resenha Senhor dos Anéis então é um grande escritor e crítico literário falando de grandes obras e de grandes autores então cada capítulo são grandes obras grandes autores então é muito legal Sobre Histórias repete o nome do livro César o do Tolkien é o Árvore e Folha esse que o C.S. Lewis faz essas resenhas chama-se Sobre Histórias só assim show e ele tem um segundo da mesma coleção que é um pouquinho menor mas também bom bonito e barato deve estar super acessível o valor deve estar uns 17 reais assim na Amazon bem barato chama Um Experimento em Crítica Literária que é onde o C.S. Lewis fala ele explica o que é uma boa arte pra ele e aí ele vai descrever qual é o sistema que ele faz a crítica é um livro pequeno mas ele é pesado ele é denso mas se você gosta de crítica literária esses três livros pra mim são assim obrigatórios pra você falar de fantasia e é isso eu deixo aqui também o Jabá seguir a gente lá no Tolkien Talk no Youtube exatamente e também pra quem não ouviu o capítulo do Tolkien Talk eles já participaram aqui o César não estava como a gente falou mas a Inés e o Sérgio estavam aqui é o capítulo número 20 com o título de O Universo de Tolkien com Tolkien Talk então vai lá dar uma olhadinha se a gente gosta de fantasia provavelmente gosta do Senhor dos Anéis então vai lá dar uma ouvidinha que ficou bem da hora é isso aí Jess valeu Oi obrigada mais uma vez a gente falou como o Ticão disse a gente falou de fantasia não muito de literatura mas é isso aí que se dane muito divertido obrigada gente por ter aceitado o convite e beijinho até o próximo EP valeu Ticão até a próxima até a próxima Tiago muito obrigado é isso aí mandem e-mails gente mandem e-mails que agora a gente já está organizando agora o Ticão está com tempo para editar as paradas e tal vai ficar tudo melhor Ticão é ex-padeiro Ticão é ex-padeiro Ticão agora Ticão agora é home office agora ele trabalha para uma grande empresa multinacional eu vou trabalhar fazendo suporte para uma empresa muito famosa que produz documentários mas vocês tem que descobrir qual é a empresa entendeu mas é por pouco tempo até o Chateando sabe pagar o salário de todo mundo já estou contando com isso exatamente 500 mil o Chateando e o resto de povo valeu gente até a próxima o Chateando vai ficando por aqui mais uma vez e até a semana que vem valeu valeu